Continuando aqui os guias da nova área do deserto, nesse vídeo aqui eu vou falar das peças de xadrez, como você pega e como você utiliza essas pedras. Você vai vir para esse local que eu mostrei aqui no mapa e aqui vai ter um tabuleiro de xadrez destruído e é aonde a gente tem que usar essas peças de xadrez. São 5 peças no total, 4 delas você pega durante a missão principal, a Elegia de Bilks, então uma peça por cada parte da missão, eu já postei o vídeo de todas as partes dessa missão. Então na ordem você vai encontrar primeiro a peça do rei Dessret, logo quando você encontra o novo pet, o Lilopar, vai ter um baú perto dele. Depois você vai encontrar a peça do Forte, depois a peça do Barco da Alma, essa faltou para mim, por algum motivo eu não peguei o baú aqui, então eu voltei para o local. Estou mostrando aqui como você chega no local, é bem fácil de chegar, vai ter a peça aqui do Barco da Alma. E a peça aqui do Salão da Irofania, você recebe aqui na última parte da missão. Antes de continuar o vídeo, um recadinho bem rápido aqui, o canal está com uma parceria com o site Rei dos Coins, onde você pode comprar cristais e a benção da lua com desconto do Genshin, então se quiser mais informações confere aqui no card. Então voltando aqui, como eu disse, a gente precisa de 5 peças e a quinta peça você vai pegar numa quest secundária, essa quest só vai estar habilitada no próximo dia, depois que você completa a missão Elegia de Bil. Você vai voltar aqui no acampamento e vai procurar por esse NPC aqui, o NPC chama Maceira, ele vai te dar uma quest chamada Falcão. A quest é bem fácil de fazer, você vai ter que caçar alguns animais e no final dessa quest vai ter um baú com a nossa quinta e última peça, a peça do templo de Gurabad. Com as 5 peças em mão, você pode voltar no local que eu mostrei no começo do vídeo aqui, para inserir cada uma dessas peças. Depois que você inserir as 5 peças, deve aparecer alguns inimigos aqui, para derrotar e você vai aparecer uma nova quest aqui. Se não acontecer nada, depois que você colocar as 5 peças, é porque falta fazer uma missão e essa missão, depois que você termina a missão do Falcão, você vai ter que adiantar o horário do jogo em um dia e você vai voltar naquele NPC, o Maceira. E vai ter outra quest lá, uma quest bem rápida de fazer e terminando essa quest, aí sim você volta aqui, que deve aparecer os inimigos e você vai continuar fazendo essa missão. Depois que você coloca as peças, vai aparecer alguns componentes para você achar, mas isso não faz parte da missão, depois eu faço um vídeo separado, você vai ganhar 7 baús encontrando todos os componentes. Então, continuando aqui a missão, você vai poder entrar dentro de uma pirâmide aqui, vai ser teletransportado para uma pirâmide e aqui você vai ter que derrotar mais algumas estruturas primordial e conseguir aqui o último upgrade aqui para o seu pet, para ele loupar e vai concluir a quest aqui, ela é bem curta mesmo. E você também ganha uma conquista aqui, completando essa quest. Aqui também tem um pozo de tochas e um baú para pegar, as duas tochas é bem fácil de achar, as outras duas tochas ficam lá em cima, onde deveria ficar a cabeça das estátuas. Então você tem duas opções, ou você atira daqui de baixo, um pouco difícil de mirar, ou você escala, você escala essas estátuas. E aqui vai ter um caminho invisível para pegar o dendrócolos, então de qualquer forma você vai ter que escalar aqui. E aqui no vídeo você pode acompanhar, tem uma escada invisível aqui que você tem que achar para pegar esses dendrócolos, então você pode acompanhar o restante do vídeo para pegar esses dendrócolos. E na outra célula tem outro também, que é só escalar a estátuas também e pegar mais um dendrócolos. É isso aí, não esquece de deixar o like e em breve eu faço outro vídeo aqui com esses sete componentes, é bem fácil de achar, você ganha gemas e sete baús também. Até o próximo vídeo, foi. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.